Ô amor, eu tava pensando aqui, eu amei a surpresa que você me fez, amor. Agora eu só queria saber uma coisa. Como é que tu teve tempo de fazer uma surpresa dessa pra mim? Como é que tu montou tudo? Tu teve que convidar um monte de pessoa, né? Teve que armar com um monte de pessoa. E eu não sei de nada. Quer dizer que tu tá me escondendo, ó. Já faz muito tempo, né Natanael? Me explica isso aí direito. Porque eu vou investigar, viu? E você sabe que eu vou descobrir. Me explica isso. Como assim? Eu montei uma flecha pra tu, vou mudar. Como, Natanael? Tu não faz nada nem dentro de casa, Natanael. Eu te peço pra tu. Resolver a noite num ressalto na lenda de casa. Quanto mais uma festa desse tamanho... E eu fiz uma comissão bonita dessa aqui. Chamei todo mundo, tomou meus amigos, amizades todinhas mais próximas. E quem te ajudou? Eu fiz sozinho. Tu fez sozinho? Eu me dediquei um máximo. A fala de cada um sem volta a saber. Você vai me escondendo. Quando fez foi, veio uma quenga. Duas quenga que organizou essa festa pra mim. Vici, tu tá me escondendo coisa, Natanael. Já é de tempo, ó. Já tava desconfiada disso. Tu tá me escondendo coisa na escola pra minha cabeça, Amanda. Tô botando coisa na minha cabeça nada. Eu vou descobrir. Você vai ver se eu não vou descobrir. Viu? Tchau. 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 Tchau.